Vivo, vivo, morto Vivo, morto, vivo, morto Vivo, 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 morto Vivo, morto, vivo, morto Vivo, vivo, morto, morto, morto 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 E agora eu vou fazer um robô. Aí eu também agora vou fazer um carro. Vamos falar sobre como nas... É claro que foi na barriga. Vamos lá. Eu não sei lá, gente, eu nasci em dia de janeiro, dia 5 do 1 ou do 5, não sei. Mas é que se for do 1, obrigada. Dia 2, faz o que é. Eu nasci dia 5 do 1, de 2010 ou 5 do 5 do 2010. Eu nasci, nossa, se tá... César Carlos. Deve ser. E é pra ele que tá me amando, sabe? É pra ele que tá. Eu tô muito feliz de nascendo. Eu amo tirátron. Tirátron. Eu falei errado. Oi, meu nome é Gustavo. Nasci dia 15 do 4 de 2010. Quando eu nasci dia, tava ensaladado, tudo normal. Eu moro aqui em Grande Lisboa. Oi, meu nome é Brana Kellen. Tenho 12 anos. Hoje eu vou falar um pouco sobre os meus medos. Eu tenho medo de faca. Trouxe até aqui um pra representar. E eu tenho medo de faca por quê? Porque eu já me cortei com uma faca. E foi muito feio. E aí eu peguei trauma. Só que aí, eu fui perdendo meu medo de faca usando da forma correta e não da forma errada. Fui utilizando mais pra tentar perder o medo. E eu tenho medo também de coisas sobrenaturais. De ver coisas que não existem. Eu tenho muito medo. E esse medo, eu perco, botando na minha cabeça, que não existem essas coisas. E que eu tenho fé em Deus que não existe mesmo, realmente. E é isso. Meu nome é Armando Guilherme. Tenho 12 anos. E eu vou falar um pouco sobre o dia que eu nasci e a hora que eu nasci. Pois bem, eu nasci no dia 21 de fevereiro de 2008. Em um hospital particular. Porque a minha mãe foi num hospital público. E não tinha vaga. Aí eu nasci num hospital particular. Nasci às 7 horas da noite. E o dia estava muito agitado. E a minha avó estava acompanhando a minha mãe todo o tempo. Oi, meu nome é Isabela Vitória. Eu tenho 9 anos e faço parte do curso de teatro infantil Bom Jardim. Meu nome é Isabela Vitória porque minha mãe teve uma gravidez de risco. E quando os médicos foram analisar, eu tinha um problema no coração. E provavelmente quando eu nascesse, eu ia ter que fazer uma cirurgia. Quando eu nasci, os médicos foram analisar, fazer os exames de novo. Para ver se ia ser necessário fazer a cirurgia. Quando eles foram ver, meu coração tinha voltado todo ao normal. E eu não precisei fazer a cirurgia. Isabela porque minha mãe achou muito bonito. E Vitória porque o meu Vitória ia estar aqui hoje. Eu tenho 13 anos e ontem eu era assim. E hoje eu sou assim. Olá pessoal, meu nome é Yasmin. E eu tenho 9 anos. Eu vou mostrar os objetos para vocês. Esse daqui é meu irmão, o mais chato que eu acho. E a gente fica falando as coisas uma com a outra. Nome feio, uma com a outra. Esse daqui é meu irmão mais favorito que tenho. Que é o meu irmão. Que joga comigo. Fofar, ele é de branca. Esse daqui é meu irmão. Muito mais velho do que esse daqui que eu mostrei agora. O outro só tem 18 anos. Esse daqui tem 24 e o outro tem 13. Ele aqui também é muito legal porque ele também joga comigo e brinca comigo. Esse daqui é meu pai. Esse daqui é meu pai. E às vezes ele é chato comigo e outras vezes não. Meu nome é Rafael Aleman de Moraes. Eu tenho 11 anos. E o dia que nasci foi um dia de sol. O ano que eu nasci foi 2009. O mês foi julho. O dia foi 28. Era um dia de terça-feira. E eu nasci às 18 horas. E o primeiro objeto que eu ganhei foi esse dia só. Olá, meu nome é Raíssa Feitosa. E eu tenho 10 anos de idade. E eu vim falar sobre como eu era antigamente e como eu sou hoje. Antigamente eu era assim. Eu gostava muito de brincar de Barbie e tudo mais. Mas aí minha avó começou a vender uns cordavons. Aí eu comprei esse livro pra mim. Essa briga de criança. Que eu gosto de ler muito. Quando eu tenho um tempo livre eu leio ela direto. Leio uma, duas, três páginas. Oi, meu nome é Raina. Tenho 12 anos. E o objeto que eu escolhi foi um jardim com girassol. Porque eu acho que a maioria já sabe o significado de girassol. O girassol significa lealdade, entusiasmo, vitalidade, reflete e reflete energia positiva. Eu acho que eu sou assim. Porque pessoas, alguns familiares meus, minhas primas. Eles falam que eu sou legal, sou leal. E eu acho que é só um objeto que me represente. Porque eu amo girassol, amo flores. Por isso que eu escolhi um girassol. E eu acho que 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 eu